As pessoas que aguardavam no terminal não tiveram muito tempo para reagir. O caminhão chega e acerta a estrutura metálica. O acidente aconteceu aqui no terminal Padre Pelágio, em Goiânia. A câmera do circuito de segurança registrava por volta de meio-dia e cinquenta. As pessoas estavam aqui neste ponto, onde pegam a linha cento e cinquenta para o setor Palmares, em Trindade. Muitas pessoas estavam paradas ali esperando o ônibus, quando aqui na pista veio o caminhão que entrega o álcool em gel para ser abastecido aqui no terminal. As pessoas estavam normalmente esperando o ônibus. Quando o motorista do caminhão não percebeu a estrutura que segurava essa fiação, que deve ter mais ou menos aí, de distância do solo, três metros e meio, ele não percebeu o tamanho que dava para passar aqui. Foi quando o caminhão atingiu a estrutura, ela foi jogada para cá e, nesse ponto, acertou algumas pessoas que esperavam o ônibus. A dona Maria Anitta Silva foi atingida com maior gravidade. Ela foi atendida e encaminhada para o Hospital de Urgências da região noroeste, o UGOL. Ela teve ferimentos no tórax, na lombar, no tórax, nas pernas e um ferimento, um TCE, traumatismo crâniano leve. Então, ela provavelmente bateu a cabeça no chão. A estrutura atingida pelo caminhão, que vinha trazer o álcool em gel, é semelhante àquela. Ela também fica segurando os fios e aí não tem a indicação da placa com a altura da estrutura. Por isso, o motorista, que não conhecia o terminal, segundo informações da própria empresa, era um motorista de São Paulo, ele não conhecia o terminal Padre Pelágio, sem ter a identificação, ele não se atentou para a altura, a altura do caminhão e a altura da estrutura. E aí, quando ele passou, acabou atingindo aquela barra que veio contra as pessoas que esperavam o ônibus ali no terminal, no ponto. Ele foi direcionado em um ponto exato, onde não atrapalharia a operação, enquanto ocorreria o descarregamento do álcool em gel, e o que foi feito. Posteriormente, o motorista deveria ter pego uma outra rota, e ele se equivocou, infelizmente, passando por esse local, onde havia ali uma estrutura metálica de proteção do cabeamento. E, infelizmente, por uma fatalidade, o baú do caminhão acertou essa estrutura, vindo acertar essas pessoas. Fizemos um giro pelo terminal. O local apresenta alguns pontos problemáticos. A pista por onde os ônibus passam possui vários pontos muito irregulares e até buracos. Os banheiros também deixam a desejar. O movimento de pessoas no terminal Padre Pelágio é intenso, principalmente no começo e depois no final do dia. O corpo de bombeiros dá a orientação em caso de qualquer acidente. A principal orientação é manter a calma, se houver alguma vítima, não mexer na vítima até a chegada do socorro. Acionar o corpo de bombeiros imediatamente e dar assistência à vítima sem mexer, porque pode piorar ou agravar a lesão. E, infelizmente, não mexer na vítima, não mexer na vítima, não mexer na vítima, não mexer na vítima.